Adoráveis Mulheres Adoráveis Mulheres Filme dirigido pela Greta Gerwig que tá aí indicado ao Oscar também de melhor filme mas não de melhor diretora Eu sou o Túlio Dias escritor cofundador do cinema de boteco e hoje a gente tá aqui em mais uma análise dos filmes indicados na categoria principal do Oscar Adoráveis Mulheres tem uma crítica disponível no cinema de boteco você pode clicar e assistir e eu vou comentar um pouquinho sobre essa obra e antes disso por favor se inscreva no canal deixa o like comenta porque eu preciso da sua ajuda sem a sua ajuda a gente não cresce se a gente não cresce não tem canal basicamente é isso então eu faço a sua parte que eu faço a minha tá ligado? fechou? então vamos lá é baseado em um livro chamado Mulherzinhas que vira e mexe tá disponível aí na Amazon tá na Amazon Amazon whatever é pra você comprar sempre uns preços bacanas vocês vão ver aí o link também ele ganhou uma adaptação em 1994 essa adaptação tinha Claire Dennis a Winona Ryder no papel principal que agora é vivida pela Shorsi Ronan é... tinha a Susan Sarandon né no elenco e aqui a gente tem a Laura Der no papel dela é... não vou lembrar a Kissin Dunst a Kissin Dunst também tá no filme Kissin Dunst do entrevista com o vampiro a Mary Jane do Homem-Aranha então a gente tem essas pessoas todas aí e olha vou falar com vocês o filme de 1994 é um melodrama arrastado e bobinho e ele se torna isso exatamente depois que a gente tem essa nova versão que a Greta Gerwig de uma forma brilhante comandou e entregou de presente aí pra gente como cinéfilo é... o grande lance dessa nova adaptação do Adoráveis Mulheres é que não existe uma linha linear desta vez o filme vai e volta num tempo e isso a gente deve agradecer é só é possível né pela cabeça da Greta Gerwig e também pelo trabalho de montagem do filme que não deixa a gente ficar confuso com o que tá acontecendo é... o filme de 1994 ele era basicamente tem o Christian Bailey naquele filme gente era um filme tradicional e um filme que assim não batia tão bem e já desta vez a gente tem a questão da vontade feminina né do tipo ali mais forte sabe do tipo porra cara eu preciso casar eu não quero casar eu quero ter a minha carreira sabe essa questão da de você valorizar quem você é as coisas que você deseja e não que a sociedade espera de você eu acho que a Greta conseguiu colocar isso em cena de uma forma muito mais forte que o filme de 1994 e esse gente é o principal ponto que eu acho que torna o Adoráveis Mulheres tão especial afinal de contas a gente tá falando de uma história todo mundo já conhece já viu outro filme e aqui a Greta ela faz um negócio diferente pra tornar essa história nova e mais do que tudo interessante e forte ela tem uma mensagem foda ali pra gente quando você assiste a obra você fica encantado com a atuação né de todo mundo além da Ronan a gente a Ronan todo mundo sabe né ela é uma ponta atriz do caralho é tem a Florence Pugh também né falar o nome das atrizes é uma coisa maravilhosa Florence Puff Puff vamos chamar ela de Florence Puff é também tem um trabalho excepcional e quem tem né irmão quem cresceu assim numa casa só de irmão só de irmãs sabe como é essa questão do conflito sabe como é essa questão da disputa da rivalidade e no Adoráveis Mulheres a gente tem isso a mais nova e a mais velha elas são pessoas igualmente independentes são pessoas que lutam pelas pelos seus ideais pelas coisas que elas acreditam pelas coisas que elas desejam enquanto as outras duas irmãs elas são mais conformadas né com o mundo elas se encaixam mais no que se espera né de uma maneira injusta né de uma mulher então o filme questiona isso e essas duas elas acabam ali entrando em conflito principalmente por conta de um personagem que as duas ali desenvolvem um certo interesse esse cara vivido aqui era o personagem do Christian Bailey lá no outro filme aqui ele é vivido pelo Timothée Chalamet Minguê whatever é inclusive né o Carvalho tá com um projeto novo de podcast é eu não vou lembrar o nome Carvalho desculpa mas fica aí eu vou deixar o link pra vocês acompanharem ele tá com um projeto legal que ele tá chamando é mulheres pra falar dos livros favoritos delas então é um projeto muito bacana é a Graciela Paciência participou eu acho que a Priscila Armani participou também não sei se a Larissa Padron participou a Dani Pacheco enfim não sei quem participou não mas eu sei que é um projeto que tá aí rodando e vale a pena você acompanhar tá bom é não sei porque que eu comecei a falar do Carvalho ah tá lembrei porque ele falou que o Timothée Chalamet Minguê ele tá muito parecido com o mesmo personagem que ele vive no filme mais recente do Woody Allen é um dia de chuva em Nova York tem até uma cena né que ele sobe numa carruagem enfim whatever fica aí a curiosidade pra vocês é por conta desse garoto é as duas criam uma relação ali mas a rivalidade entre as duas fica mais acirrada porque a a Schosser ela não quer ela interpreta a Joe né ela não quer ele ela vê ele como um amigo ela quer a independência ela quer ser escritora e aí é outra coisa maravilhosa do filme né que o filme se encerra com um livro sobre a vida delas sendo escrita isso é lindo cara é enquanto a mais nova a Amy acho que a Amy é a Florencia ela gosta muito do cara e o cara gosta da irmã dela então fica naquele conflito então é acho que assim é até um negócio que pode de certa forma ser alvo de críticas né virar e falar pô mas elas estão discutindo por causa de homem mas a real é que o filme é mais do que isso essa questão da disputa por conta desse cara é um ponto elas tem muito mais coisas a discutir né tem um determinado momento que a mais nova joga fora né queima as anotações de um manuscrito da mais velha e ela disse que ela fez isso porque era a única forma de chamar atenção dela então é muito legal isso quem tem irmão quem cresceu com irmão sabe sabe se identificar e eu gosto muito disso quando a gente assiste um filme a gente consegue captar alguma coisa trazer pra gente e fora óbvio né o trabalho da Greta ela entrega pra gente essa obra sobre empoderamento maravilhosa que tá aí entre os principais filmes de 2019 poderia né dizer aqui entrar nessa discussão a gente fez um podcast sobre isso porra velho mas ela poderia ter sido indicada ao Oscar de melhor diretora e eu falo isso cara sem peso na consciência porque quando o Lady Bird foi lançado eu achei super exagerado eu não revi o Lady Bird é um crime né eu sei tenho que assistir novamente mas quando o filme foi lançado eu achei assim um absurdo né filme super estimado pra caralho não consegui ver nada demais no filme especialmente porque naquele mesmo ano teve um chamado quase 18 que eu acho que era muito mais divertido muito mais interessante né falava desse sistema de amadurecimento de uma forma mais leve eu acho que o Lady Bird ele vai pra um lado mais sério não sei não sei eu achei ele pretencioso a real é essa mas aqui em Adoráveis Mulheres é a Greta Gerwig se confirma realmente como uma diretora de qualidade e faz isso exatamente acho né pra mim que bateu mais foi como ela decidiu conduzir essa história ela tem um elenco ali maravilhoso pessoas formidáveis Meryl Streep Laura Derm a Florencia mesmo a Emma Watson o Timothy Salamey enfim tem uma galera boa pra caralho que ajuda ela né cria a cama pra ela criar essa obra maravilhosa que merece reconhecimento mas que nesse ano infelizmente dada a concorrência eu acho que não ia ter espaço na categoria de melhores diretores né aí a gente poderia entrar numa discussão que falar vamos criar a categoria de melhores diretoras mas a gente tem os prós e os contras disso e não é o momento de discutir isso mais uma vez né seria a terceira quarta vez eu acho que tem que discutir várias vezes mesmo sempre até as coisas se equilibrar e a gente resolver e chegar ali a uma conclusão né que seja boa pra todo mundo é mas o que que eu posso falar sobre isso só pra resumir é que a gente tem que fazer a nossa parte não adianta você reclamar que a diretoras não tem espaço se você aí conecte aqui comigo se você não assiste filmes de diretoras se você só vai atrás daquilo que chega pra você se você não pesquisa se você não busca se você tá reclamando bicho desculpa cara você é parte do problema você tem que ir atrás desses filmes e a partir do momento que você começa a ir atrás desses filmes indicando pra outras pessoas a indústria começa a valorizar mais isso então eu acho que é um movimento é um momento de todo mundo fazer a sua parte então se você quer ver mais filmes dirigidos por mulheres recebendo reconhecimento esse reconhecimento começa primeiro em você você é o público se você não faz nada por isso desculpa você só vai reclamar 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 e as coisas vão continuar do mesmo jeito tá bom? a Larissa do canal Fora do Padrão ela mandou uma lista se eu não me engano essa lista foi feita no coletivo Elvidas uma lista de 20 melhores filmes lançados em 2019 dirigidos por mulheres e desses 20 bicho elas não colocaram alguns que eu vi né então se for olhar eu tinha visto mais mas eu vi 6 7 filmes então mesmo pra quem tá na área e bicho ano passado eu vi 602 601 filmes mais ou menos é daqueles filmes da lista óbvio eu vi mais de 6 filmes dirigidos por mulheres né? a gente tá falando dos lançamentos de 2019 é eu só assisti 6 então pensa pra quem só consome cinema assim de uma forma despretensiosa é menos ainda com certeza então acho que é uma mudança que cabe da gente se a gente não correr atrás isso não muda tá bom? é fiquei chateado né eu fora de série um dos meus filmes favoritos do ano não recebeu reconhecimento nenhum é enfim fora de série eu acho melhor que adorar as mulheres inclusive mas é porque assuntos né diferentes formas de abordagem que batem mais pra mim mas fica a dica aí né reflitam sobre essa parada deixem comentário né e vamos trocar ideia que tem mais vídeo aí pra vocês muito em breve grande beijo se inscreva no canal se você gostou do vídeo se você não gostou dá o like ou dá o dislike whatever deixa o comentário também comentários são importantes tchau tchau tchau